que é o delineador em gel da Ruby Rose. Vocês já viram, no site deles tem... Olá meninas, sejam bem-vindas! Eu sou a Débora Garcia, maquiadora profissional, e esse é o meu canal. Não se assustem aqui com o meu... a minha tiarinha. Essa aqui eu comprei lá na 25 de março. Inclusive eu fiz um vídeo aqui pra vocês, vou deixar o card aqui em cima, com as comprinhas da 25 de março, que foram comprinhas de baratinhos, dei dicas de produtos, tá super legal. Depois que você assistir esse vídeo, corre lá, tá bom? Gente, hoje nós vamos fazer o quê? Mais uma inspiração de maquiagem para o Natal, pra noite de Natal. Na verdade, essas inspirações que eu tô fazendo, você pode usar tanto na noite de Natal, na noite de Réveillon, Fiquem tranquilas aí, né? Usem, abusem, façam da maneira como vocês acharem legal, misturem, né? Às vezes a inspiração de uma maquiagem, você pega os olhos da outra boca, e assim sucessivamente. Mas hoje, além de fazermos uma inspiração para o Natal, nós vamos usar somente uma marca. Qual será? É uma marca queridinha de vocês, queridinha aí das brasileiras, a Ruby Rose! Gente, eu tô aqui com uma sacola cheia de produtos da Ruby Rose. Inclusive, tem alguns lançamentos, tem algumas novidades aí, então fica até o final do vídeo pra você conferir todas as novidades que eu vou passar aqui com vocês, que eu vou mostrar. E às vezes eu nem vou passar na maquiagem, mas eu mostro pra vocês, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Se você gosta desse tipo de vídeo, inspiração de maquiagem, maquiagem com uma marca apenas, né? Maquia tudo apenas com uma marca. Deixe seu like, que sempre me ajuda aqui a divulgar o canal, né? E também se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo por aqui, porque esse final de ano a gente tá aí fazendo dois vídeos por semana, que eu estou em testes, hum... Mas temos vídeos aqui toda semana, aos domingos, meio-dia, ok? Agora, sem mais delongas, bora pra maquiagem! Gente, então vamos lá! Vamos fazer... Eu tava aqui falando e não tava gravando... Ainda bem que eu fui, né, gente? Eu tava passando o quê? Uma das novidades da Ruby Rose, que é o Lip Oil! Meninas, vocês já viram? É uma graça, hidratante labial. Eu tenho o de maçã verde e o de melancia. Eu já preparei a pele, já hidratei a pele, tá prontinha. E eu fiquei de hidratar os lábios, né, com vocês, pra vocês conhecerem aí essa novidade da Ruby Rose. Gente, isso aqui é uma delícia! É muito bom! Ele tem uma fragrância deliciosa. Ó o aplicadorzinho! Até mostrei nas comprinhas da 25 de março. É um aplicadorzinho achatadinho, né? Pra que você tenha facilidade na hora de aplicar. Eu amei! Amei, amei, amei! Tem outras fragrâncias, são seis fragrâncias e eu achei uma... Porque eu já adoro aí Lip Oil, né? Eu já usava o da Vult. Então, quem tiver a oportunidade de comprar, acredito que vai amar. E eu tava passando também o primer, já comecei aqui passando o primer da Ruby Rose. Passei na zona T. É um primer que sela bem os poros, que tira toda a oleosidade. E eu tenho a pele mista, então a minha zona T, ela é mais oleosa. E eu gosto bastante desse primer, gente. Já fazei o primer também, tá? Achava que tava gravando. Mas vamos lá! Aí tava mostrando pra vocês as paletinhas que eu tenho de óleos da Ruby Rose. Ó, eu tenho a Bifabulous, que dizem aí que é dupe, né? Da Uda Beauty. Ela realmente parece muito a Bifabulous. Eu tenho a Bibumbum, que eu acho a coisa mais linda. Tem umas cores aí mais ousadas, mas eu acho muito bacana a Bibumbum. E eu tenho também a Bicam, que eu ganhei num evento da Ruby Rose. E eu acho a coisa mais linda essa paleta. Porque ela é mais pro nude, né? Ela tem cores aí mais nudes. Mas achei muito linda. Gente, essa é a segunda opção de maquiagem. Para as festas natalinas, né? Pra noite de Natal. Então, eu vou deixar o card aqui pra vocês. Dá outra inspiração de maquiagem pra noite de Natal. E depois que você terminar esse vídeo, dá uma conferida lá, tá bom? Meninas, eu vou começar aqui pela sobrancelha. E eu tenho um kitzinho da Ruby Rose aqui. Eu adoro! Que é esse kit aqui, ó. Esse quarteto da Ruby Rose. Quem aí conhece? Quem gosta da marca, já vai me contando. Ela tem o corretivo, né? Pra você depois fazer aí toda a parte de correção da sobrancelha. Depois que você esfumar ela, que você delinear ela com a sombra. E tem três tons de marrons. Acho muito bacana que é um marrom mais claro, mais escuro e um quase preto. Então, atende aí muitas peles. É sensacional e é super baratinho, né, gente? Então, ela vem com esse pincelzinho também. Porém, eu vou usar um pincel maior, que tenha um cabinho maior aqui. Aproximei um pouco pra vocês conferirem aí. E eu sempre misturo os dois tons de marrons, tá? O bacana é a sua sobrancelha, ela ficar de acordo com a cor da raiz do seu cabelo. Não é uma regra, né? A gente fala que deixa mais harmônica a maquiagem. Já tem vídeo aqui no canal que eu mostro pra vocês como eu preencho as minhas sobrancelhas. Vou deixar o cardzinho aqui também. Porque hoje o bacana é fazer essa maquiagem com vocês. Mostrando aí um pouquinho dos produtos da Ruby Rose. Mostrando que dá pra fazer uma make super legal com produtos bem acessíveis. Com produtos baratinhos. Isso que é o mais legal, meninas. Eu aposto que vocês devem ter aí alguma coisa da Ruby Rose. Já vou aqui, ó, fazendo toda a minha sobrancelha. E num toque de mágica eu vou aparecer com as duas feitas. Yes! Já fiz aí, já delimitei a minha sobrancelha. Quem me acompanha, né, sabe que essa parte aqui de cima, eu já faço com a própria base que eu vou usar. E eu vou usar a Soft Matte. Soft Matte é essa? Vamos lá de novo. E eu vou usar a Natural Look. Eu adoro essa base, gente. Acho que fica um acabamento lindo na pele. E a minha é a Beige 3. Aí eu já delimitei essa parte de cima com ela. Embaixo eu delimitei com o próprio corretivo que vem, né, na paletinha. Pra sobrancelha. E essa partinha amarela que eu sempre camuflo, eu fiz com essa paletinha. É a Lovely. Gente, é uma paletinha super legal. Corretivo pastoso, corretivo em pó. E aqui o contorno, ó, pastoso e o contorno em pó. Aqui serve também pra iluminar. Então, achei bem bacana. Eu vou usar mais ela com vocês hoje. E agora eu vou usar aqui nos olhos também o corretivo, né, que vem na paletinha. O primerzinho pra sombra que vem. Vou aplicar aqui assim, ó. Já vou aplicar nos dois. Eu vou fazer só um molho com vocês. A construção da maquiagem é assim, né, gente? A gente fica feia. A gente fica feia pra ficar bonita. Gente, eu tô com a minha esponjinha da Liss Salazar. Ela tá molhadinha. Tem vídeo aqui no canal, onde eu fiz comparações com a da Mari Saad, com a Beauty Blender. Depois de assistir esse vídeo, dá uma corridinha lá. Vou deixar o card pra vocês também. Bastante conteúdo legal aqui no canal. Compartilha com as amigas. Certo, agora eu vou começar os olhos com vocês. Vou fazer um olho, né, pra não ficar extenso. E eu quero fazer um olho mais simples, com um bocão aí. Eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Só pra fazer uma transição no meu côncavo. Acho que ele vai ficar até bem clarinho aqui, ó. Ah, mas é bem pigmentada a paleta, né? Eu usei poucas vezes essa paleta. Aí vocês falam, né, mas por que tem que fazer transição? Por que tem que aplicar no côncavo? Gente, é pra dar um pouco mais de profundidade. Isso dá harmonia na maquiagem dos olhos. Coloquei uma bem clarinha. Vou colocar uma um pouquinho mais escura. Eu usei essa aqui agora. E agora eu vou usar essa aqui, ó. Agora eu vou pegar uma um pouquinho mais escura. Vou fazer um olho aí, acho que um marrom com um dourado, né? Queria do pessoal, tem essas cores, gostam, né? Olha a diferença já. É legal fazer um olho todo pra vocês acompanharem mesmo essa diferença, né? Agora eu vou usar, meninas, pra deixar ainda mais escurinho esse canto. Eu vou usar essa corzinha aqui, ó. É um marronzinho mais escuro, gente. Vou só intensificar aqui. Vou colocar um pincel até menor. Vai intensificar. E aí a gente vai esfumando, vai criando, né? Agora, abaixo da minha sobrancelha, eu vou aplicar uma sombrinha iluminadora. Vou aplicar essa aqui, ó. Ela é bem bacaninha. Porque, ideia, abaixo da sobrancelha, pra dar um up no olhar. Vamos ver a diferença. Aí é onde a sua sobrancelha, ela fica arqueada aqui, ó. Gente, vou usar essa cor, a mesma corzinha que eu coloquei abaixo da sobrancelha. Vou fazer um pontinho aqui, ó. É bem pigmentada. Olha, pontinho, ficou um pontão. Pontaço. Agora eu vou aplicar um douradinho aqui na minha pálpebra móvel. Um dedo mesmo. Ela tá até novinha, só para eu trazer bem pouco. Veio aí uma carinha, né? Bacana assim, né? Olha aí, um marronzinho com dourado. Agora eu vou vir com o marronzinho médio que a gente usou. Só para terminar aqui. Ela já vai construindo camada. Agora eu vou fazer o outro olho. Tudo isso que eu fiz com vocês no outro. E já volto assim, ó. Uh! Olha só, olhos feitos. Vocês viram aí que eu usei, né? O douradinho. Para dar um brilho nesses olhos. Agora, gente, eu vou usar uma novidade com vocês. Que eu achei super legal. Que é o delineador em gel da Ruby Rose. Vocês já viram. No site deles tem. Aí vem com esse... Eu já abri aqui. O delineador em gel pretinho, normal. E eu vou fazer um delineado bem fininho. Só mesmo para dar aquela base de cílios, né? Um acabamentinho. Mas aí fica a seu critério, tá? Às vezes... Eu quis fazer uma maquiagem mais fácil hoje para vocês. Fiz aí o esfumado. E o delineado, se você já souber fazer, ótimo. Se não, também não tem problema os olhos ficarem assim. Deixa bem legal também. Se caso você também não queira colocar cílios postiços. Não tem problema. Colocar uma máscara de cílios bem potente, né? Vou fazer aqui o delineadinho. Olha, eu não tinha experimentado ainda esse delineador. E ele é bacaninha, hein? Pretinho. Gostei bastante. Gente, só para dar uma base de cílios aqui, ó. Nada muito perfeito não, gente. Vamos para a pele agora? Simbora para a pele? Mas já gostei, ó, do delineador. Preciso testar mais vezes, né? Eu já estou com o primer, que vocês sabem. Já passei o primer. E agora eu já vou passar a base. Tem uma distanciada só para... Para aplicar aqui. Não ficou assim. Mas eu gosto bastante dessa base. Porém, ela deixa um pelão, né? Ficar com o caboclo mesmo. O caboclo topo reto. Apesar que ela... Eu acho que ela fica linda na pele. Ela fica bem bonita. Quem aí também gosta dos produtos da Ruby? Acho que passei muita base. Fica tipo Mari Maria, né? Super reboco. Eu ainda estou um pouquinho bronzeada. Das férias de outubro. Como pode isso, gente? Tem vídeo aqui no canal com preparação de pele. A preparação de pele profissional que você pode fazer em casa, gente. Eu vou continuar usando essa paletinha. A Lovely. Eu achei o máximo. E vou pegar esse tonzinho de amarelo. Vou misturar um pouquinho com o clarinho. Pra gente fazer essa parte aqui de iluminação. Acho que vou fazer até com o clarinho mesmo. Porque essa base, ela é bem amarela. Eu gosto muito por isso também. Gente, não tinha usado ainda essa paveta, hein? Já gostei. Ó. Cobriu bem. E é corretivo de paleta, né? Às vezes a gente fica meio assim, corretivo de paleta. Mas, cobriu bem. Gostei. E a gente já faz toda a parte de iluminação, ó. Aqui no canal também tem. Iluminação e contorno pra vocês. Onde eu explico aí como eu faço. Ficou bem legal também o vídeo. Bastante conteúdo. Agora, bora esfumar tudo isso. Com a minha esponjinha. Esfuma bem também. Tô até testando com vocês esses produtinhos novos. Porque eu ainda não tinha usado. Mas, ó. Bacana. Esfuma super bem. Rápido. Ao mesmo tempo que ele tem cobertura, ele é fácil de esfumar. Gostei disso, hein? Não é aquele corretivo pesadão, sabe? Pra esfumar é difícil, não. Bem... Bem bacana mesmo. E vamos fazer um contorninho? Vamos! Eu vou pegar, gente... Eu vou misturar esses dois, ó. Esse aqui eu vou começar com esse mais escuro. Depois eu venho com esse aqui. Vamos ver como vai ficar. Eu sempre faço o comecinho com mais escuro. Acho que o degradê fica bem bonito. A gente faz aqui, ó. Bem aqui na costeleta, sabe? Mas só o comecinho com mais escuro. Depois a gente vem com aquele mais clarinho. Pra terminar aqui, ó. Pode até pôr um pouquinho por cima. Não tem problema. A gente esfumar isso. Com o restinho eu já passo aqui. Passar só um pouquinho no nariz. Mas já vai transformando, né, gente? É muito bacana. E aqui embaixo também, só um tiquinho. Bora esfumar. Aí eu pego o outro lado da esponjinha, ó. Bem bacaninha esfumar, hein? Esse contorno também. Tô gostando do produto, sabe, gente? Tô achando bem legal. Depois a gente vai selar tudo isso, tá? Sempre jogando pra raiz do cabelo. Fica bonito, hein? Ó. E... Narizinho. Agora eu vou selar essa parte dos olhos e eu vou selar com minha paletinha. Selar com esse aqui, ó. Mais clarinho. Posso misturar um pouquinho com o amarelo. Depois eu venho com esses dois contornos também. E no nariz um pouquinho mais frio. Pegar com a esponjinha. Tô usando essa paletinha pra realmente usar com vocês aí. Ver como que vai. Mas eu tenho outros pozinhos aqui. Eu gostei da cor. Não achei que ficou escura. Porém, eu acho que esses pozinhos da paleta é legal pra você passar no rosto todo, sabe? Não pra fazer baking com ele. É fininho, mas o baking eu gosto do pó solto. Inclusive eu vou pegar um aqui da Ruby. Ele é mais amarelinho. É o da linha Touch. Matte Touch. O bananinha. Gente, esse pó aqui é sensacional. Fininho. Aí pra você fazer seu baking com o pó solto é melhor, né? Vem aquele pozão, ó. Eeeh. Aêh. Ó. Você vai selando tudo. O pó solto só faz uma sujeira, né, mano? Aí quando eu for tirar esse baking, eu venho com a paletinha de novo, a Love ali. Com os pozinhos de lá. Vai ficar legal. Mas eu vou usar ainda a Love ali para o nosso contorninho. Vamos lá. Ela esfarela um pouquinho mais, né? Se é Ruby, a gente sabe que é pigmentado, né? Eu tiro o excesso. E já venho aqui, ó. Ó. Eu tava pensando em fazer uma pele mais leve nessa outra proposta. Porque na outra eu já fiz pelão também. Só como eu ia usar Ruby Rose, falei, não. Vou fazer pelão de novo, vai. Vou pegar um pincelzinho pra tirar esse baking já. E vocês, estão gostando dos produtinhos novos da Ruby Rose? Estão achando bacana? Já deram like aí nesse vídeo? Estão gostando? Já deram like? Já se inscreveram no canal? Ativaram o sininho pra não ficar por fora de nada do que vem por aí? Ó. De novo, fazendo tudo isso aí, né, gente? Já me seguiram no Instagram. O pó é bem fininho, sim. Esse pó da paleta. Todo misturado aqui. Vou fazer o contorninho do meu nariz com o pózinho mais frio da paleta. Acho que o mais frio fica bacana. Vou dar uma... Tudo bom, meninas? Estou com o nariz frio. Gente, agora... Nossa, tô gostando muito dessa paletinha. Muito blush, iluminador. E vamos fazer tudo? Iluminador, eu vou escolher aqui. Ó, tem esse de rosa, que é uma rosa. Eu acho lindo. Uma rosinha. E ele é super pigmentado. Tipo, eu peguei assim, passei... Uh! O dedo e olha só. Super pigmentado, né? E eu tenho também o Chimer Brick, que é esse que é misturadinho. Acho que ele é lindo também, sabe, gente? Eu misturo tudo, ó. Ele é muito lindo. Vou usar o de rosa hoje. Eu acho que o Chimer Brick eu usei não faz muito tempo. Vamos aplicar. Peguei aqui com parcimônia. Ele já fica lindo. Lindo, né? Adorei. Agora, blushzinho. Eu vou pegar essa paletinha nova aqui, ó. New Vibe Blush. Esse aqui é na cor 4. Ah, inclusive, esse aqui é na cor 3, tá? Que eu usei o iluminador que eu usei na cor 3. Que é na cor 4. Eu achei muito bacana essa paletinha. Dá pra levar pra qualquer lugar. Você já tem aqui, ó. É de blush. Mas essa cor 4, pro meu tom de pele. Gente, esse aqui fica muito bacana de contorno. E esse de blush. Apesar que blush é assim também, nesse tom eu amo. Então, vou usar esse rosinha aqui, ó. Da paleta. Já é também uma novidade da Ruby Rose. Gente, muito pigmentado. Meu Deus. Tem que tomar cuidado. Porque é muito pigmentado. Mas é linda. Essa paletinha arrasou. E tem outras versões. Essa aqui é a número 4. Mas tem outras versões. Amei, amei essa paletinha. Ela esfarela um pouco, mas é super pigmentada. Só que eu já amei de cara, assim. Quando eu vi. Ah, eu não usei com vocês esse pozinho. Ó, o selfie. Acabei usando da paletinha. Mas esse pozinho aqui eu comprei na cor 4. Outro pozinho compacto. Gente, mas ele é super, hiper, mega fininho. Muito bom. Então, pra retoque, você quer levar na bolsa, na necessaire, pra você, né? E dando uma retocadinha no seu pó. Olha. Esse pozinho é show, hein? Não deixa de ser novidade. Um dos últimos que eles lançaram. Tô gostando bastante. Batom. Se preparem pro batom. Então, se preparem pro batom. Porque acho que vai ficar bem legal. Agora eu vou pra parte de baixo dos olhos. E na minha paletinha, na Bicam. Vou escolher o pincelzinho lá. Você vai pegar essa corzinha que nós usamos aqui, ó. Pra iluminar. Isso aqui, ó. Começar aqui com ela. Eu vou usar esse marronzinho mais escuro, que a gente pegou, aquele médio, que nós usamos. Já dá uma diferença, né, gente? Uma baita diferença. E no cantinho interno, eu vou usar aquele mais escurão, que a gente usou. Na parte de cima. As pálpebras. Aqui, ó. Só nesse canto, gente. Aí já vai dar um degradê também. Gente, agora eu quero usar com vocês. Eu adoro essa linha Trópico. Adoro. De máscara de cílios da Ruby Rose. E essa aqui é uma que tá em testes. Porque eu amo a laranjinha. A minha laranjinha acabou. Então, eu vou... Já tô em testes aí com essas. Quero ver a potência da máscara. Nem passei o Curvex. Que eu sempre passo. Mas eu tô gostando do efeito, hein? Vocês viram que eu não passei lápis de olhos? A Ruby tem lápis de olho. É um lápis sensacional que ela tem. Mas acho que eu coloquei. É, não vai tá aqui. Lápis de olho preto, normal. E eu não quero usar lápis nessa maquiagem. Não vou usar. Mas ele é lindo. Ele é maravilhoso, gente. A prova d'água. Pretinho. Maravilhoso. Eu amo aquele lápis. Agora, eu vou colar uns cilhinhos rapidinho. Tem vídeo aqui no canal mostrando como eu colo os cílios postiços. Como eu faço, né? Porque é também uma técnica que muita gente tem dificuldade. Quem me pede pra mostrar como eu faço. Então, já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o card pra vocês aqui em cima. Vou colar os meus cílios postiços. E já volto, gente. Vou colar um cilhinho assim mais pra deixar um volume mesmo. Porque eu tô gostando bastante desse efeito aí pra deixar também os olhos mais aparentes. E a gente volta pra fazer os lábios. Assim, ó. Gente, quem é essa, pessoa? Já voltei. Coloquei um lookzinho vermelho. Brinquinhos dourados. Agora, eu vou passar com vocês o batom pra gente encerrar essa maquiagem. Olha os cílios também já aqui, ó. Olha os cílios já colocados. Esse aqui é um dos batons da Ruby. Um dos batons dessa linha. Ele tá todo douradinho assim, ó. Nova formulação. Vermelho super poderoso aí pra gente passar. Vou passar esse em bala. Porém, a Ruby tem batons mates. Olha esse que lindo vermelho também. A Ruby tem batons metálicos. Que é o Metallico. Lindo também. E ela tem também esses dos aqui, ó. Tem o batom mate embaixo. E o batom em bala em cima. Também são maravilhosos. Mas eu vou passar esse com vocês. E em cima, gente, eu vou passar por cima um gloss. Porque a Ruby também tem gloss. E eu acho lindo esses glosses aqui da Ruby Rose. Vou passar esse vermelho por cima. Vou. Vou passar hoje. Hum... O que vocês acharam? Agora vamos passar o gloss por cima. O gloss aqui, ele é o 48. E o batom que eu passei é o 019. O que a gente quer aqui? A gente quer brilhar, né, gente? Queremos brilhar. Vai ficar bem legal. Hum... Gostei! Amei! O que vocês acharam dessa combinação? Essa make aí para festa natalina. Para noite de Natal. Se você gostou do vídeo, gostou de acompanhar aí tudo comigo, simpatizou comigo também, se inscreva no canal, deixa seu like e também ative o sininho para você não perder nada por aqui, tá? Agora, para finalizar, eu tenho a Soft Matte. Essa bruma aqui, mate. Uau! Ela é cheirosinha, já deixa aí um acabamento, tira aquele acabamento de pó, sabe? Ai, deliciosa. Adorei fazer essa maquiagem com vocês. Muito obrigada por terem ficado até agora. Espero que vocês tenham gostado aí de tudo, de ver comigo os produtinhos, de fazer comigo essa make. E até os próximos vídeos, gente. Um ótimo Natal para vocês, passem com a família, abracem quem vocês amam, troquem presentes, que é uma delícia também. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês, da família de vocês e que tenhamos aí um 2020 melhor ainda, né, que 2019. Um ótimo Natal, uma ótima ceia para vocês. Agradeço a Deus aí pela saúde, por vocês estarem bem e muito obrigada por estarmos juntos aí. Nosso canal vai fazer um ano em abril, hein? E eu já estou muito feliz, estou muito feliz com o conteúdo, com vocês pertinho. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!